A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A CE atualizou o regulamento das instalações consumidoras de baixa tensão durante esta semana. No regulamento está estabelecido os novos procedimentos técnicos e padrões de entrada de energia das unidades consumidoras. A mudança afetará cerca de 1,5 milhão de clientes em mais de 70 municípios da região sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Os padrões constantes no regulamento anterior continuarão sendo aceitos por mais 180 dias. A empresa informa que as unidades consumidoras atualmente em operação não serão afetadas com as novas alterações. As mudanças afetarão apenas unidades em que houver solicitação de serviços, em que há necessidade de adequação do padrão de entrada de energia elétrica. As principais novidades do novo regulamento estão todas disponíveis no site da companhia, no www.ce.com.br. Acesse o nosso site www.ce.com.br.